Olá, meu nome é Hugo Leonardo de Oliveira, eu sou daqui da Grêmio de São Paulo, vivo por intermédio da faculdade, é a FATEC Caracuí, onde eu sou instrutor, vim na área de software livre, onde eu já estou há algum tempo, e vim aprender as novidades e ver com as pessoas que saibam mais, para me estar adquirindo mais experiência. Espero que esse evento possa ser muito edificante na minha vida, como Leonardo de Muitos, e espero conhecer gente nova, e que possa me ensinar muito mais do que eu sei.